É o canal! Mas o violeiro Soares de São Luís do Parantiga está de volta. E agora com a bonita melodia, Relva do Campo. O verde da relva do campo me faz recordar Do meu sertão tão querido e começo a chorar O verde da relva do campo me faz recordar Do meu sertão tão querido e começo a chorar Vim pra cidade grande tentar minha sorte Tentar meu progresso Mas dei com os burros na água Só perdi meu tempo, não tive sucesso Agora é que fiquei sabendo Eu estava muito errado Não devia ter deixado aquele cheiro bom Do nosso povoado O verde da relva do campo me faz recordar Do meu sertão tão querido e começo a chorar O verde da relva do campo me faz recordar Do meu sertão tão querido e começo a chorar Vim pra cidade grande Vim pra cidade grande tentar minha sorte Tentar meu progresso Mas dei com os burros na água Só perdi meu tempo, não tive sucesso Agora é que fiquei sabendo Eu estava muito errado Não devia ter deixado Aquele cheiro bom do nosso povoado Nessa estrada que leva ao futuro E ao passado que ainda está lá Se chega um vale de riquezas De crenças de gente de todo lugar É festa, alegria do povo Força e raça pra trabalhar Plantando e colhendo a história Criando o futuro do nosso lugar Chão é forte, terra encantada Que as águas vêm abençoar A beleza de ser natural Esse é o vale rural A beleza de ser natural Territorio A beleza de ser natural A beleza de ser natural A beleza de ser natural Vamos pra arte